Estamos aqui com o campeão nacional português, David Rosa, que nos vai explicar um pouco a sua bicicleta e como treina. Bom, agora este ano tenho o apoio da Scott, é uma marca que eu sempre admirei por toda a rigidez e ligeireza de quadro. Este quadro, por exemplo, em tamanho 29 pesa somente 950 gramas. Para termos ideia, o meu quadro do ano passado, em tamanho 26, pesava mais de 1,3 kg, portanto, em 26. Logo aqui há uma grande diferença. A maior diferença, no entanto, é a passagem das rodas 26 para as 29. Eu com a minha altura, portanto, foi um desafio andar numa bike destas, mas foi um desafio mais no que toca à posição de condução. A bicicleta é maior, então tive que arranjar aqui algumas formas de adaptar a geometria. Por exemplo, quanto ao comportamento da bike, há diferenças que são notáveis, de uma bike para a outra. A 26 é mais nervosa, a 29 não é tão nervosa, é um pouco mais, pode-se dizer que é um pouco mais lenta, mas isso não é necessariamente pior, é muito mais seguro a descer. Portanto, se eu fizer uma comparação de uma 26 para uma 29, a 29 ganha em quase tudo. Em reta é uma diferença enorme, em descida, na grande maioria das descidas é muito mais segura. Eu costumo dizer que com esta bike é só apontar que ela faz o resto, ela quase que perdoa tudo. Saltos, por exemplo, torna-se tudo muito mais fácil. O único ponto em que ela pode vir a perder alguma coisa são em curvas muito apertadas, mas tem que ser mesmo curvas que são muito, muito apertadas. E na prática isso não existe tanto assim. Há uma pista ou outra que tem uma curva mais apertada, posso perder aí, mas ganha-se noutros pontos. A única diferença que eu noto mais a nível físico de performance é nas subidas. Mas há subidas em que a 29 é melhor. Subidas com uma inclinação mais ou menos até 6, 7%, a 29 quanto a mim ganha. Subidas muito, muito inclinadas, são de alguma forma descompensadas, mas isso é uma questão de física. Até porque a 29 tem uma distância da periferia do aro ao centro, que é superior, e isso mesmo pelas leis da física é necessário um pouco mais de força. Mas para isso também há uma diferença, ou seja, uma roda de 29 com umas rodas pesadas nota-se mais a diferença de uma roda mais pesada numa 29 do que numa 26. Portanto, podemos dizer que numa 29 esse peso torna-se um pouco mais exacerbado. Mas também se torna mais exacerbada a redução de. Portanto, eu tenho duas bikes de BTT, tenho esta aqui que é a Scale 900 RC, é a melhor bike de competição. Tenho o quadro topo de gama, com 950 gramas, está toda a XTR, que é um grupo que é o mais fiável. O ano passado não usava a XTR, mas tive muitos problemas de fiabilidade. Este ano, a XTR está tudo muito mais fiável. E tenho a bike de treino, que ainda bem que também está com um grupo XTR. O quadro é outro, a bike completa é a Scale 910, é a mais pesada. A diferença maior que eu noto acaba por ser, a nível das rodas, as rodas fazem logo uma diferença enorme. Rodas e quadro. Este quadro também acaba por ser um pouco mais rígido. Noto um pouco mais de agilidade à saída de curvas, em subida, é mais rígido. Nota-se mais. Em performance, é melhor. Quanto às rodas, como estava a dizer, uma roda 29 com rodas pesadas é uma coisa. Com rodas leves é um mundo totalmente diferente. Eu passei cerca de um mês a treinar com a 910 e, pronto, notava todos aqueles tipos de vantagens e algumas desvantagens que tem face à 26. Quando passei para esta bike, essas desvantagens, já quase que não as noto. Ganho tanto noutros campos que no campo das subidas, será então... É uma diferença grande mesmo. Ela fica muito equiparada a uma roda 26. Com vista à obtenção de uma geometria mais à minha altura, fiz aqui algumas alterações. Por exemplo, o avanço é de 25 graus. Como em qualquer roda 29, normalmente os avanços são mais inclinados. E tenho este guiador, Richey, que é invertido. Se filmarem de frente, o guiador, em vez de estar assim, o guiador está invertido de forma a baixar um pouco a posição de condução. Baixa cerca de 1 cm. Também, esta caixa também está ligeiramente alterada, está um pouco mais baixa, para colocar a posição mais em baixo. Foram estas algumas das alterações que eu fiz à bike, para ter um pouco mais de conforto na máquina. Estas bikes da Scott, portanto, a Scott Scale 900 RC, a Scott Scale 910, que é de treino, e a Bike Estrada, que é também uma Scott, são cedidas então pela Moo Free, que é um dos meus prime sponsors para este ano, juntamente com a Liberty Seguros. e tenho a agradecer a cedência destas belas máquinas que me vão acompanhar ao longo desta época e dos próximos quatro anos. Obrigada e boa sorte para a temporada.